Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Erick Newton Inglês por Skype. Eu sou a professora Ericka. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos treinar um pouco mais a concordância entre sujeito e verbo. Let's get started! Se o sujeito estiver no singular, o verbo deve estar no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo deve estar no plural. Repita as frases em inglês. Nosso time vai perder o jogo. Our team is going to lose the match. Várias pessoas tentaram encontrar o tesouro. A number of people have tried to find the treasure. A maioria dos criminosos não são violentos. The majority of the criminals are non-violent. Muitos problemas sociais são causados pela pobreza. A lot of social problems are caused by poverty. Alguns dos meus amigos vão abrir uma agência de viagens. A couple of my friends are going to open a travel agency. Um dos meus amigos vai para a Venezuela. One of my friends is going to Venezuela. As vespas são um problema sério em nosso jardim. Wasps are a serious problem in our garden. Um bom conhecimento de três línguas é necessário para este trabalho. A polícia está à procura de um homem calvo de quarenta e poucos anos. The police are looking for a balding man in his forties. Muitos bois morreram devido à seca. Many cattle have died because of the drought. There you go. Espero que tenha gostado da sua prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. Until next time. O que eu soube? O que eu soube? Onde é o início? Obrigado.